Esse garotinho tinha um sonho de ir até a lua, só que esse foguete era movido a moedas. Ele pegou sua moeda e colocou ali, e se imaginou subindo até a lua. Quando ele tava quase chegando, ele se deu conta que aquilo era só imaginação. A moeda que ele colocou não dava dele ir até lá. O foguete precisava de mais moeda e ali ficou balançando. Sem sair do lugar, o garotinho já estava triste. Foi aí então que ele tirou o capacete e olhou para a lua com seu olhar muito triste. Foi aí que ele colocou a mão no seu bolso para ver se tinha mais moedas. Só que não tinha, aquela era a última. Ele teve uma brilhante ideia para construir uma barraca para vender limonada. Foi aí que ele terminou e começou seus primeiros dias de trabalho. Estava dando certo, ele tinha vendido bastante. Os dias foram se passando e ele foi ficando mais velho. Mas mesmo assim ele não desistiu e estava lá com sua barraquinha. O tempo foi se passando e ele já virou um homem de idade. Quando ele olha para o lado, ele vê seu saco de dinheiro. Foi aí que ele decidiu fechar sua barraca e foi atrás do seu sonho. Ele foi andando até se deparar com um foguete. Os olhos dele chegaram a brilhar de tão feliz que ele estava. Então ele pega aquele saco de moeda e coloca todinho naquele foguete. Ele entra no foguete muito feliz e coloca seu capacete. Os seus olhos não paravam de brilhar de tão feliz que ele estava. Ele deu a primeira partida no foguete. Mas o foguete não subiu e foi ali que ele ficou triste. Mas mesmo assim ele não desistiu e colocou sua última moeda. Foi aí que algo inesperado aconteceu. O foguete começou a se balançar todo. E foi aí que ele realizou seu sonho. O foguete foi até a lua.